O que é o Big Data? O Big Data é um grande volume de dados entrando com velocidade e variedade. Seja no banco de dados, onde quer que você esteja gravando esses dados. E como rentabilizar isso no marketing digital? Você pode entender melhor o seu consumidor, saber como conversar com ele, que botões você tem que apertar para ele converter com você. É assim que você usa o Big Data para rentabilizar o seu dia a dia no marketing digital. Obrigado.